Pousava aqui como quem chega, pesaroso de alguma lousa, de uma tumba qualquer. Já não pousa, como certa mulher, a cega que mendigava por aqui quando eu era ainda noviça. As primeiras vezes que o vi, lembrei-me dela e da carniça que lhe davam, suas unhas duras e sujas agarrando aquilo. Onde andarás, se nas alturas terá modificado o estilo e provavelmente a ração? Se não, o gavião é o mesmo, disso estou certa. Mas desde então cresceu muito, já não voa a esmo por aí, hoje arrebata a caça e quando mata chega de outro jeito, com outro ar. Pousa satisfeito, é toda a máscara, a couraça da arrogância. Dá-me raiva vê-lo, prefiro o modelo anterior. Como uma escultura de gelo, esse de agora é ameaçador. Frio, irreal, o senhor das caçadas traz um nada no bico e no porte. Não vem dos mortos, vem da morte. Tinha antes só duas pegadas, era solene como um cemitério. Hoje ele mesmo faz-se um e é o não, que chega aqui com um ar estéreo e pousa desprezando o chão. Tchau. Tchau. Tchau.